Música Mó , meu Que casou Que casou A doito 오래, a doito Que casou A gente vai aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative as notificações. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Por quê? O que é isso? o que você está aqui? Como você quer que ele fique com a gente? Vamos lá? Como você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Como você quer que você fique com a gente com a gente? Bem, ela é uma paz do que eu fiz Voilà um prazer. O que você quer dizer? E aí? O que quer dizer? Não há nada. Mas está aqui. O que é que a gente está falando? Você quer dizer que a gente está falando aqui? Você quer dizer que eu sou para a gente. Você quer dizer que é você está falando aqui? Odi. Odi, toma. Onde está aqui? Onde? Onde está? Onde está? Você está falando que você está fazendo. Você não quer fazer isso. Quando o senhor disse que os senhores saiam nogiellias chiquets quânânynhaira e tupais aparenta ao longo dobro、 àogando agora as peculpa, E da Não se potra? Não se passará por aqui nesse bairro. Enquanto ele est prince de cervej Flowers Dê-se a figurar, � gordura. O Emmanuel disse que os grãos eram que os morrer ao longo dobro. em casa muitas vezes ela fala assim entende que você vai e Não, 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 não. O que você vê? O que você está winning? Você vai estar juntos? Cberto que sai? Não, 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 não. O que você vê? Você vê no que eu sou quem? Estamos morrendo agora também. O que você quer aqui? Não, eu já não gosto. Muitas pessoas falaram que não pulidão. Mas não foram tar benefits, não é que ninguém conhece. Nunca pensar no sinal tem o que todavia. Entends, ou não? Mas serão empolgados e atendidos. Sim, as coisas são mais virtudes de ter uma criança. Temos que pensar em um que fazem ser cada um. Temos que pensar em casa não, até mais rumo de ser diferente. Aí viremos, adivarmos pessoas. Inscreva nós. Continue hoje paraover eidesmos. Vá para behinder você. Para de uma olhada. Lucas Parki e contribuiu. Wait, wait, wait. Wait, wait.